Nem todo jogador de futebol consegue conciliar os estudos com a sua carreira. Muitas vezes a rotina de jogos e treinos fazem com que eles ainda jovens largam os estudos, para focar desse modo totalmente nos gramados. Mas no top 5 de hoje, eu volto a apresentar alguns brasileiros que terminaram o ensino médio e ainda foram além, cursando até mesmo o ensino superior. Então antes de tudo, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. E também deixe aqui nos comentários dicas de outros temas para eu trazer aqui nos vídeos. Agora sim, chega de relação e vamos ao que interessa! Danilo Fernandes, goleiro reserva de Marcelo Lomba no Internacional, entra nesta lista por ter se formado no ensino superior. O arqueiro foi revelado pelo Corinthians e passou pelo esporte até chegar no Colorado. Atualmente, ele é reserva de imediato no clube. Danilo iniciou a sua faculdade ainda nos tempos de Corinthians e se formou em uma área pouco diferente da sua realidade dentro do futebol, formando-se em administração de empresas, na Universidade 9 de Julho, em São Paulo. César Sampaio se formou em uma faculdade com finalidade no futebol. Aos 51 anos, ele se aposentou em 2005, começando a sua carreira no Santos e passou por muitos times brasileiros e até pelo futebol japonês. Por fim, ele se graduou em Marketing Esportivo pela Universidade de Trevisan e ainda completou um curso de gestão de esportes, agora pela Universidade de São Marcos. Outro que está aposentado e que cursou faculdade é o zagueiro Paulo André. Ele foi revelado pelo Guarani e passou por grandes clubes, como Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense e entre outros, com passagens ainda pela França e pela China. O defensor pendurou as chuteiras no ano passado, onde estava no Atlético Paranaense, mas seguiu no clube como diretor de futebol. Paulo André se formou em Educação Física e fez ainda um curso de pós-graduação em Administração do Esporte. Em atividade, o também zagueiro Igor Rabelo é mais um que não parou o ensino médio e seguiu no ensino superior. Igor começou na base do Fluminense, passou pelo Botafogo e Náutico, até chegar onde está hoje, no Atlético Mineiro. O zagueiro de 24 anos é mais um que se forma em Educação Física e chegou a deixar o futebol de lado para apresentar o seu trabalho de conclusão final, o famoso TCC. Mas ele não parou por aí e seguiu em diante. Em seguida, ele ainda cursou bacharelado em Educação Física, a qual ele também conseguiu concluir. Outro jogador do Galo que também concluiu os estudos na faculdade é o goleiro Victor. Ele foi revelado pelo Paulista FC e vestiu e se destacou com a camisa do Grêmio até chegar no time mineiro, onde virou ídolo e há muito tempo é titular incontestável no clube. E o arqueiro, por sua vez, também se formou em Educação Física, pela Escola Superior de Educação Física da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Nessa época, ele já dava os seus primeiros passos no futebol lá no Paulista FC. Bom, deixe aqui nos comentários então a sua opinião se você sabia que esses jogadores tinham feito faculdade. E se tem algum jogador também que você sabe e eu deixei de fora, também já deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e também, claro, se inscrever e ativar as notificações. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo e eu ficaria muito feliz se você me chamasse lá para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado a presença e ter caldo de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.